Onde eu vou comentar sobre o termo peopleware. Percebe, pessoal, muita gente conhece o que é hardware, né? Que é a parte física, o que é palpável, o que podemos tocar, que são os equipamentos. Assim como também muita gente conhece o que é software, que é a parte lógica da informática, são os programas de computador. Mas e peopleware? Peopleware corresponde à parte humana da informática, são as pessoas que fazem parte do processo informático. Então quando a gente fala das pessoas, quando a gente fala da parte humana da informática, isso independentemente do nível de conhecimento técnico. Sendo uma pessoa, vai ser considerada um peopleware. Pode ser, por exemplo, um programador de computador, um analista de sistema, um técnico de informática, ou até usuários simples, como a gente. Beleza, somos peopleware, né? Somos pessoas que fazem parte do processo informático. Vamos resolver então, pessoal, uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo, a questão diz assim. Para a existência de um sistema da informação, fazem-se necessários três componentes. São eles, um, hardware, dois, software, três, peopleware. E ali ele vem enumerar as lacunas abaixo de acordo com os componentes acima. Vamos começar com a primeira leitura que diz assim. Pessoa que utiliza o hardware e o software, inserindo ou retirando informações do sistema. Pessoal, quando ele começa falando sobre pessoa que utiliza o hardware, quer dizer que utiliza os equipamentos, e que também utiliza o software, que são os programas de computador, então as pessoas que utilizam os equipamentos hardware e que utilizam os programas software, essas pessoas são chamadas de peopleware, que nós temos ali no item três. Então esse primeiro nós marcamos com três. Depois vem, responsável pela organização e metodologia no qual os dados são processados. Bem, pessoal, os softwares, a parte lógica, os programas de computador, são responsáveis de fato pela organização e pela metodologia no qual posteriormente esses dados serão processados. Portanto, a segunda lacuna nós marcamos como dois aqui, que é o software. Primeira lacuna como três, que é peopleware, porque diz que é as pessoas, e a segunda o marcamos como software. E a terceira lida o seguinte, unidade responsável pelo processamento de dados, ou seja, o equipamento. Quando se fala sobre o equipamento, como por exemplo, a unidade central de processamento, que é a CPU, é o processador, ou a impressora, ou o mouse, o teclado, o scanner, bem, tudo que é equipamento, é parte física, palpável, nós chamamos de hardware. Então esse aqui nós vamos marcar com o item um, para hardware. Ficamos assim, pessoal. A primeira lacuna três, que é peopleware, a segunda lacuna dois, que é software, e a terceira lacuna um, que é hardware. Então ficou três, dois, um, e três, dois, um nós temos como resposta aqui na nossa letra A de América, que então é o gabarito e a resposta desta questão. A primeira lacuna três, que é a primeira lacuna três, que é a primeira lacuna três,